Cara, assim, aí depois desse dia estourou a banda. Entendi. Chegando na tua pergunta. Tá, então foi nesse dia que você falou, caralho, aconteceu alguma coisa diferente aqui. Aí nesse dia deu um brilhinho. Como que foi esse rolê? Como que foi essa época pra você? Fiquei famoso, cara. É, aí começou a tocar pra caralho no rádio, né, cara? Aí você ligava a rádio, era toda hora, tocava no rádio. Era tipo cinco vezes no dia. O Detonautas foi a banda mais tocada, junto, na época, com a Lacraia. Vai, Lacraia, vai, Lacraia. Era Detonautas e Lacraia. A disputa. Pô, eu lembro, mano, nossa, eu ouvi muito e eu gostava das músicas, pra ser sincero. Eu não gostava de todas as músicas que tocaram na rádio, mas das suas eu gostava. E na Malhação, como é que foi? Foi logo depois? A Malhação, aí outro lugar estourou. Aí logo depois entrou, a gente foi convidado pra fazer parte da Malhação. Aí o Detonautas entrou com a música na Malhação. Aí no dia, o dia que a gente se ligou o que tinha acontecido, ele era molequinho, cara. A gente tinha se chamado pra fazer uma sessão de autógrafos no New York City Center. É um shopping que tem no Rio de Janeiro. E era pra, tipo, sei lá, o Night Roots tinha feito lá na época e tinha dado 200 pessoas, 300, que era um número muito bom. Né? Tipo, 300 pessoas numa... O Night Roots é do Rio também? Não, o Night Roots é de Brasília. Mas eles tinham ali, fazendo o turnê de divulgação e tal, passaram pelo Rio. Aí a gente foi, chegamos nesse shopping pra fazer, tipo, uma versão acústica, voz e violão e fazer a tarde autógrafos. Quando a gente chegou no shopping, cara, tinham 10 mil pessoas. Caralho! Aí, meu irmão, foi, tipo... Isso é um show grandão, assim. 10 mil pessoas, cara. O shopping... Acústico, você lá com o violão. A gente tocando com o violão, o neguinho fazendo roda. Não, rolou o show, então, pras 10 mil pessoas? Não, rolou até a metade, porque tinha uma ponte que é uma passagem de um lado do shopping pro outro. E, meu irmão, tinha tanta gente na ponte que a ponte fazia assim, cara. Não, caralho! E aí a galera... Meu irmão, vamos parar, vamos parar, vamos parar. O neguinho parou. Aí a galera começou a quebrar o shopping inteiro. Não! Destruíram tudo, as plantas, o caralho. Quando acabou, o bicho, não tinha mais nada no shopping. Aí nunca mais teve nenhum evento desse no shopping. E aí, nesse dia, a gente saiu daquele lugar, tipo Beatles, assim, milhões de pessoas. Ele apavorado, descemos pela escada, um monte de gente vindo por trás, gritando, caralho. Coisa de filme. Tô ligado, imagina. E aí eu cheguei pra galera, antes de subir pro ônibus, que a gente ia pegar a estrada pra começar a fazer umas turnês, cheguei pra galera e falei assim, meu irmão, não se iludem. Isso aqui é uma parada que é... Não acreditem nisso aqui. Vamos manter a nossa cabeça... Você teve essa mente de falar isso, né, cara? Sim, falei, não acreditem nisso aqui. Vamos manter a nossa cabeça no lugar e vamos seguir porque isso aqui é... É o começo. É, estamos aqui. Não dá pra achar que aquilo ali era... Virou do nada. Virou esse são, sei lá, o Iron Smith. É. Beatles mesmo, assim. É o Beatles, né? Que era um bagulho muito poderoso. 10 mil pessoas dentro de um shopping, cara. Nossa senhora, mano. Isso é loucura demais. Aí a gente começou a pegar a estrada. Aí você começa a entender que você é uma pessoa que tá fazendo alguma coisa que leva pessoas pra te assistirem. Sim, sim. E aí também vem as críticas, né? Ah, é. Quando você vira, se desponta, né? Você vira um pregão aí pra sociedade martelar, né? Aí começam a vir as críticas também. Que tipo de crítica que te incomodava? Ah, os caras falavam. Banda de uma música só. Aí estourou a segunda. Banda de um disco só. Aquelas coisas que tinham na época. Tinha muita coisa de crítica de revista. Tipo a revista Bis, revistas de rock, revistas de música. Pode crer. Os caras desciam mais pra gente. Crítico de tudo é sempre um filho da puta. A gente era malhado pra caralho. Se o seu trabalho é ser crítico, mano, procure outro trabalho. Mas na época tinha uma relevância fodida. E a gente, óbvio, não queria ser... Malhado na revista. Mas era incrível, porque as bandas que não eram criticadas quase não conseguiam tanta visibilidade. E quem conseguia muita visibilidade tomava pau. Era difícil conseguir conciliar as duas coisas, né? Tipo você ter visibilidade e ganhar... E não tomar pau. E ganhar boas críticas. Mas a gente tava... Vambora, vamos nessa. E a gente foi. E aí lançamos o primeiro disco. A gente fez um trabalho bacana. Fomos em todos os programas de televisão. Vimos o nosso clipe com o Mzinho da MTV, que era um sonho, né? De tipo, caralho, meu clipe tá com o Mzinho da MTV, que eu ficava...